Vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos falar de oportunidades? Olha, agora você tem a oportunidade de comprar um carango novinho. É, meu querido, com taxas bem abaixo. Simples e fácil assim. Alto Oeste Chevrolet, o lugar ideal pra você. Ana, fala pra mim, tô certo ou tô errado? Isso mesmo, Rodrigo. E você que tá aí assistindo a gente? Já imaginou ter seu veículo zero ou semi-novo sem pagar juros do financiamento? Com uma taxa fixa a partir de 0,16 ao mês, com poder de compra à vista. A sua negociação, você vai negociar à vista, vai pagar parcelado e sem pagar juros. E eu venho com uma dica pra vocês. Você sabia que você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser, mantendo esse mesmo contrato que você iniciar com a gente, com esse teu primeiro veículo? Um exemplo, hoje você compra um carro aí de 50 mil reais, num prazo de 70, 80 meses. E você quer trocar esse veículo daqui dois anos. Você pode utilizar essa mesma taxa pra troca do outro veículo. Você tá com um veículo de 50 mil e quer um carro de 60, dá o seu veículo de 50 mais 10 mil de recurso próprio. E nós transferimos essas parcelas que ficaram do carro antigo pro novo. Então nós vamos transferir só as parcelas restantes do contrato. Você já pagou 20 meses, né? Vão sobrar aí 50 meses de 500 reais. Nós vamos transferir do carro antigo pro novo. E atenção, você pode fazer pra qualquer troca, né? Qualquer marca de veículo, tanto zero como seminovo. E um detalhe pra vocês. Sempre faço consórcio, eu sempre digo aqui com o especialista. Porque o especialista vai te passar toda a informação. E com o nosso consórcio Autoeste Chevrolet, você tem essa troca inteligente. Então você vai pagar apenas uma taxa e podendo ter vários carros neste mesmo contrato. Vem pra Autoeste Chevrolet. Avenida Ranufo Marques Leal, número 1981. Telefone 3221-1000. Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Autoeste Chevrolet.